Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando de como descartar a mobília do condomínio ou dos moradores. O que fazer com ela? Temos que punir quando fazem de maneira errada? Bom, já falamos bastante sobre esse assunto, demos algumas soluções. Se você não assistiu o primeiro bloco, volte e assista que está bem interessante. Se você assistiu, vem comigo para o segundo bloco. Vamos nessa! Os nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais de sucesso aqui em São Paulo. O Marco Aurélio Lopes e o Henrique Gerez. Marco, beleza, falamos bastante no primeiro bloco sobre o que fazer, como fazer. Você deu até um exemplo bacana aqui da cidade de São Paulo. E a minha pergunta é a seguinte. Chegou ao seu conhecimento, tocou aqui o WhatsApp falando que um morador, sem noção, colocou uma cama na saída do hall de serviço, ali do quarto andar. Ninguém consegue entrar, não abre elevador, mas o cara acha que está no direito dele, porque o condomínio tem que recolher o lixo. O que fazer? Perfeito, Ricardo. Na verdade, o primeiro ponto, que é a primeira problemática que a gente enfrenta, é identificar esse morador. Então, o primeiro é identificar quem foi o autor que deixou aquele móvel ali. Daquela façanha. Exatamente. A gente identificando o que eu entendo, essa é a minha forma de atuação. O Código Civil é muito claro. Não é permitido você perturbar o sossego, a salubridade e a segurança. A partir do momento que você deixa um móvel num local que pode ser considerado como rota de fuga, ou algo nesse sentido, você está perturbando a segurança dos demais condomínios. Então, o que a gente faz? A gente notifica esse morador para que ele tire num prazo rápido aquele móvel ali, sob pena de multa, tá? Então, é direto e objetivo, é assim que a gente trata esses casos. Concorda? Primeiro aqui, vou perguntar para o nosso telespectador. Você concorda? Escreve aí se você concorda com a opinião, discorda. Falando nisso, curtiu já o programa, está nos seguindo. Compartilhe para que mais pessoas tenham informação de qualidade, que só assim a gente muda o nosso segmento e estamos chegando a 4 milhões de visualizações, que é um número bem interessante. Eles já responderam, a gente vai ver depois, quero saber se você concorda. Eu concordo, mas em gênero, número e grau. Concordo plenamente. E até sugiro que quando, em função da cultura brasileira, nacional, que sempre que nós notifiquemos o proprietário ou o morador daquele apartamento, daquela unidade, que se coloque a lei, como você bem falou. Então, em toda notificação tem que existir uma lei, porque o brasileiro, ele é um povo que é cumpridor de leis, mas ele precisa saber que existe a lei. Porque se ele não souber, ele acha que você é o dono do condomínio, o síndico é o dono, é porque o síndico quer. Não, o síndico não quer nada. O síndico segue a lei. Então, quando eu notifico um morador, eu sempre coloco conforme a convenção, conforme o Regulamento Interno, conforme o Código Civil, conforme o Código Penal, porque aí o brasileiro segue. O que acontece é que a grande parte do brasileiro não conhece as leis e não lê convenção nem regulamento interno. O Gerês falou um valor interessante, e eu gostei da generalização que ele deu de lei, porque ele falou desde o que a gente, no nosso curso de síndico profissional da Gábor, a gente fala de lei maior e lei menor, entre aspas. Que a lei maior, obviamente, que a legislação, e falou do Código Civil muito bem falado. Pirâmide de Hans Kelsen. Exatamente. E a lei menor, entre aspas, que não é uma lei pública, é uma lei privada, que é a convenção e o Regimento Interno. Normalmente, nós não colocamos isso, porque é uma coisa que a gente coloca depois que acontece. Então, a gente vai lidar com um problema raro, eu falei aqui no começo, você vê algo nesse sentido, em convenção e Regimento Interno. Mas, aconteceu, você tem um condomínio de grande porte, e aí começa a aumentar a proporção de acontecimento. Como que você entende que deve ser colocado no Regimento Interno? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Hoje em dia, para você fazer uma atualização do Regimento Interno, está muito mais simples, né? Hoje em dia, eu entendo que o quórum é um quórum simples, de uma assembleia, então é muito simples. Eu costumo, quando entro num condomínio, se o condomínio já tem uma certa idade, a primeira coisa que a gente faz é, de fato, atualizar as regras. E um exemplo besta é a questão dos drones. Nenhuma, hoje, Regimento, nada previa, e hoje em dia é uma realidade da criançada. Então, você imagina se está lá na tua varanda, tem um drone que passa, então, a gente inclusive... Uma câmera. Exatamente. Então, hoje, para você atualizar um Regimento Interno, está muito mais simples. E colocar isso lá, Ricardo, colocando ali prazo, né? Por exemplo, pedir autorização, para, de repente, colocar em algum lugar ou não. Então, é importante. Quando você prevê, isso está estabelecido lá, para nós fundamentarmos as notificações, fica mais fácil. O Marco falou uma coisa legal, né? Colocar em um espaço, talvez, você usa a palavra talvez, acho que é bem interessante. Porque, de repente, a realidade que você tem dentro de um condomínio, né, Jair? Você pode facilitar a vida das pessoas também, né? Eu tenho essa ação comigo. Nos condomínios que eu administro, a gente acabou de fazer isso no Playground agora. Eu faço um resumo do Regulamento Interno, o que você pode e o que você não pode fazer. Faço uma... Vou falar uma placa que me deu essa palavra à mente. Faço uma placa de tamanho razoável, mando fazer, confeccionar o resumo daquilo. Não é o regulamento interno, mas o resumo daquilo e coloco... O regramento... O regramento... Obrigado por me ajudar. O regramento daquele espaço e coloco na parede do salão de festas. Salão de festas, obviamente, que a gente vai fazer isso, que é um salão de festas, a gente coloca um A4, plastificado em alguns lugares, para que se saiba o resumo daquela ação. Que horas que se entrega o salão de festas, que horas que pode pegar, chave, enfim, as coisas que você já sabe. E nas áreas comuns abertas, eu costumo fazer exatamente isso, esse regramento, um resuminho. Dá um pequeno trabalho, mas todo mundo que está usando sabe. E aquilo já serve até como uma espécie de notificação. Conforme... Está lá. E depois, se a pessoa realmente não responder, pode ser multada, deve ser multada. Muito bem citado, porque a maioria das falhas, das infrações cometidas em condomínios, ou são, ou é alegado que não tinham conhecimento e que não podia. A partir do momento que você tem uma comunicação expressa e ali é difícil alegar ignorância sobre o assunto. Eu vou chamar um quadro que é o Aplicando a Divertência e eu já volto para as considerações finais de vocês. Ok. A Divertência hoje vai para você, morador sem bom senso e sem civilidade. Você tem uma mobília, um móvel que não é mais útil para você. Primeira coisa, ele está em boas condições, pode servir para alguém. Você resolve dois problemas em uma ação só. Liga para uma ONG que busca na sua residência, no condomínio. Então, o descarte, ele é eliminado. E aí você está agregando para uma pessoa uma qualidade de vida melhor. Agora, se essa mobília, ela não é mais útil, você tem a obrigação de contratar uma empresa e levar para o lugar adequado da sua cidade, porque essa é uma obrigação civil de nós, moradores da cidade, do país e desse planeta que merece tanta atenção. Então, fica aí a Divertência. Gerez, muito obrigado pela sua presença. Sempre muito rica a participação. Muito obrigado. Eu que agradeço você pelo convite. O Marco, que eu não conhecia. Agora já o Marco Aurélio. E agora conheço. Um profissional muito gabaritado também. E outra vez, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Marco, eu faço das palavras do Gerez a mim. É um prazer ter você aqui, sempre enriquecendo os programas. O prazer é meu, gostaria de agradecer ao Gerez e ao Ricardo pela atenção, sempre o apoio. E deixar só um recadinho final. Se o lixo de uns é o luxo de outros, imagine uma mobília. Isso ali para você pode não fazer mais sentido, mas pode ser de grande valia para outras pessoas. É um tapa na cara de muita gente isso aí. Muito bem falado, porque é exatamente isso. Quantas pessoas estão no lixo buscando o resto da pizza que a gente comeu. Hoje, principalmente. Muito obrigado. Semana que vem temos mais um encontro, um programa voltado ao segmento condominial para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho